E aí, aqui é o Castela, e tô aqui trazendo, não é exatamente o gameplay né, mas de qualquer jeito é o primeiro do ano aí, de 2015. E eu tava no servidor de The Exist and Alone, vou deixando logo aí pra vocês, e na descrição, o Persistence 211. Olha aí galera, o servidor full de itens, já deixo aí pra vocês também aproveitar, quando vocês quiserem se equipar né, só aproveitar aí, desfrutar aí desse servidor full itens. Olha só, olha quantos itens, e dentro das mochilas também tem itens galera, as que spawnam um em cima do outro, que acaba ficando também dentro das mochilas, das bags tá, olha isso. Então aproveitem aí, apesar que eu sou a favor do que chegue logo os servidores privados, mas enquanto não chega, aproveita aí, olha quanta arma. Olha só, até do lado de fora, spawnam a arma, olha quanta bag, quantas mochilas aí, olha essa sala aqui, olha essa cheia de arma, tem SKS, tem AK, tem 12, olha só galera. Olha só, olha só isso aqui, cheia de mochilas, vou colocar aqui, primeira pessoa, olha só as respaldas do carro, olha quantos itens. Olha só, olha só galera, vamos ali agora na, aqui no terceiro, na casinha, na terceira, casinha de loot, olha só isso. Olha só, velho, cheia de botina, armas, mais SKS, 12, todo tipo de arma, AK, olha só, tem M4, tem a besta ali. Olha só, galera, olha quanta roupa, chapéu ali, capacete, vamos aqui no quarto, olha só galera, no quarto, quartinho de loot aqui, mais armas, mais mochila, olha quantas armas. Vocês se delicia aí galera, de tanto loot, tá vendo aí? É um vídeo rápido, é só pra mostrar pra vocês aí, dar uma dica aí, um bom servidor aí pra se equipar. Olha aí, primeiro vídeo de 2015 aí, gameplay, já pra vocês se deliciarem, né? Olha isso. E logo depois galera, que eu saí ali da base, que tá banhendo, vim pra Viable, quando eu tava indo pra Whitefield, olha só o que eu achei. Isso mesmo, eu achei o caminhão, bem aqui na minha frente. E logo eu já fui entrando no veículo aí, né? Claro que eu não ia perder tempo. Olha isso. Servidor full item, véi. E olha que o caminhão não tá tão fácil assim de achar, né? O tanque ali abaixo do meio. Logo eu me dirigi aqui pro posto de gasolina. Mas parece que ainda não tá permitindo, né? Encher desse tipo aqui, desse jeito. Parece que só com a de helicam aí, o galão de gasolina. E em seguida eu vim aqui no Efield, dar um rolêzinho. Olha só. Deu um rolê básico aqui. E deixei ele aqui, ó. Tô parando aqui, vou deixar ele bem aqui. E quem quiser entrar no servidor aí, Só entra aí. E o primeiro que vier pro Efield vai achar aí o caminhão. Vai pegar o caminhão aí. Então valeu, galera. Espero que tenham gostado. Deixe sua avaliação. Compartilhe aí nas redes sociais. Vou ser visitante aí pela primeira vez aí. Se inscreve. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Fui.